O Girão do PSL do Rio Grande do Norte, Vossa Excelência, dispõe de um minuto. Senhor Presidente, eu queria, nessa manhã, lamentar profundamente a postura do Ministro da Educação ontem na audiência, na Comissão de Educação, quando ele compareceu a essa Casa Legislativa. O Ministro simplesmente se recusou a ouvir os representantes estudantis, os representantes da UNE e da UBS. Nós podemos ter a divergência ideológica que quiser, mas ninguém pode desconhecer o papel histórico dessas instituições, sobretudo nesse momento grave da política nacional, das dificuldades enfrentadas pela educação, dos cortes que estão sendo feitos na educação. Você não pode, em hipótese alguma, se recusar ao diálogo, ao debate, sobretudo com aqueles que são os principais protagonistas da educação nacional, que são os estudantes. Então, foi lamentável, foi tumultuada a audiência e os parlamentares não tiveram a oportunidade, todos, de se manifestarem na audiência. Eu espero que o Ministro faça uma meia-culpa, peça desculpas ao Brasil, peça desculpas aos estudantes, volte a essa casa e conclua a audiência que, infelizmente, não foi terminada ontem, em razão dessa situação vexatória criada pelo Ministro e pela bancada governista aqui na Câmara Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, meu deputado.